Editores e editoras, Rafael Sanna aqui com mais um vídeo, o tutorial de Photoshop. Hoje eu quero mostrar uma nova função, uma nova ferramenta aqui do programa, onde podemos redimensionar o cenário e preservar as informações da nossa modelo ou objeto principal. Eu espero que vocês aproveitem e espero também pelo seu apoio. Aqui nessa imagem, vamos supor que eu queira preencher esses espaços em brancos, então eu posso abrir o Free Transform Control com Ctrl Cmd mais T e fazer esse ajuste proporcionalmente. Eu consigo fazer isso, porém eu vou ganhar também um recorte na imagem, coisa que eu não quero. Poderia também fazer aqui horizontalmente, mas aí eu vou distorcer a imagem muito menos, a gente vai querer esse resultado. Então vamos fazer da forma correta. Primeiro eu vou selecionar a minha modelo, nesse caso vou estar utilizando aqui a ferramenta Object Select Tool e também o Select Object Subject. Você pode fazer e deve até mesmo fazer uma seleção com mais calma, utilizando a Pen Tool de forma manual e vai ter um resultado muito melhor. Mas aqui no caso já vai dar certo pra gente, porque eu consegui aqui uma seleção bem interessante também. Pra isso daqui com a seleção feita, eu vou salvar ela, clicar com o botão direito e clicar agora em Save Selection. Pode colocar o nome que você quiser, vou colocar aqui Selection 1. Vou dar um OK, não preciso configurar mais nada, somente o nome mesmo pra você identificar depois. Posso dar um OK e beleza. Vamos retirar agora a seleção e utilizar agora a forma correta pra redimensionar esse nosso cenário. Vamos aqui em Edit, vamos clicar também agora em Content Aware Scale. Essa ferramenta aqui não é nenhuma novidade pra todo mundo, ela já tinha antes, porém nós temos uma nova função aqui que é o Protect. Protect, então eu posso clicar aqui e venho na minha seleção, Select One. E agora sim eu posso redimensionar o meu cenário, vou fazer isso de forma proporcional aqui para os horizontes somente. E a gente vê que o Photoshop vai começar então a criar mais imagens praticamente, copiando as informações que já existiam e criando um cenário ainda maior pra gente sem mexer, preservando principalmente o nosso modelo ou então o objeto que você criou a sua seleção anteriormente. Se fizer esse ajuste aqui de forma muito agressiva, a gente vai ter algumas distorções com certeza, mas pros lados aqui vai funcionar muito bem e depois pra cima também, talvez dê algum problema, ele vai começar a esticar essa minha modelo. Mas esse também é um ajuste muito agressivo, a gente nunca vai fazer isso de todo jeito, então, utilizando da forma correta, está uma ferramenta fantástica. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, se você gostou, deixa aí o seu apoio, principalmente em forma de comentário, se quiser também compartilhar com seus amigos e amigas, uma ferramenta fantástica aí que vai ajudar muito os designers e quem tá trabalhando no Photoshop e quer uma socialização um pouco melhor com o programa. Então, compartilha essa informação porque ela vai ser muito útil pra vários tipos de artistas. Mas é isso galera, a gente se encontra em super breve, até a próxima!